Tenho um furo aqui Preso em casa com leviatã Eu senti fome por um instante Mas os deuses cuidaram de mim Tenho um erro aqui Tenho um erro aqui Não entendo bem se fui deixado de lado Meus deuses ou pelo universo Eu sou de preto Se lembrando a minha morte de preto Agora estou Mas livrai-nos do mal Amém Me tornando menos amigável Muito febre ou desagradável Eu fugi de todas as cores Mas meus braços ganham vida e trazem uma pintura meio surreal Meio surreal Nunca vibro mais alto que a minha energia Aguenta Mas hoje eu me sabotei E se eu sei Eu estou oficialmente morto Mesmo assim eu sopro Não, eu não posso voltar Já estou Tão longe de casa E se eu sei E se eu sei E se eu sei E te voar Não se nega E se eu sei E se eu sei E se eu sei Livre pelo precipício E chorei Pensando tanto mais O vento bate forte Acercando a lágrima Que do meu olho sai Do meu olho sai Nunca grite mais alto Que a sua garganta Aguenta Mas hoje eu me sabotei E se eu sei E se eu sei Eu estou oficialmente morto Mesmo assim eu sopro Não, eu não posso voltar Já estou Tão longe de casa E se eu sei 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 Perdoai a nossas ofensas Assim como nós deixeis cair em temperação Perdoai a nossas ofensas Amém. Amém. Santa Luzia veio me avisar Quantas folhas faltam pra cair Dois dias perfuram meu coração Mas em forma de sonho eu tenho essa previsão É o inferno se abrindo É o inferno se abrindo O mundo natural não é tão bom É o inferno É o inferno Oh Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos Para que eu possa ver as belezas da criação Santa Luzia veio me avisar Quantas folhas faltam pra cair Dois dias perfuram meu coração Mas em forma de sonho eu tenho essa previsão Como você tem? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oh, Santa Luzia Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e santuário Nós dois confiamos o colonialismo europeu Nós dois super repetiramos a América Nós dois choramos litros em 2018 Nós dois, nós dois, nós dois Nós dois, nós dois Nós dois Eu ouvi Jesus a te tocar E Maria ao beijar E senti a benção divina A você usa a língua Dizem que o diabo mente Mas Deus o mente E a diferença é Nós dois, nós dois 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 Vamos diretamente para o céu Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Vamos diretamente para o céu Nós dois Nós dois Nós dois Vamos diretamente para o céu Nós dois 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 Não se nega a paz E não se nega amor O dia sabe conquistar Mas a noite abraça inigualavelmente Sonhos se alocam em nossa cabeça e o mal Eu Vive dentro de O inferno se cansou de mim O inferno se cansou de mim Então eu pedi pra vir O céu nunca foi uma boa opção Eu nunca aprendi a nadar Eu mal entendi como se andar Não tenho asas pra voar Então cavar se encaixa em mim Em mim, em mim Então cavar se encaixa em mim Então cavar se encaixa em mim Parabéns Correu pra não cair Sabendo me arrastar Alguém me empurou Eu me deixei levar Correu pra não cair Sabendo me arrastar Gostar, queiminho, me deixando levar Meu amor Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo, medo de morrer. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo, medo de morrer. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo, medo de morrer. Todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo, medo de morrer. Eu fazia minhas preces chorando pra que tivesse sete vidas do jeito como um gato preto lutando pra sobreviver. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo, medo de morrer. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo. Os deuses foram domesticados e todo mundo sabe que você só permaneceu aqui por medo. de roupas, como é bom ser normal, todos os meus amigos tomam remédios controlados Oxa, todos os meus sentimentos diariamente são falhos ou descontrolados Dormir é coisa de otário, entre a luz mirambulante de uma lua fraca Tenho visto uma figura opaca, respondo o necessário Se o fantasma chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Obligamente, lentamente, enforcado em um sentimento, em um pressentimento de não estar pronto Rápido devagar, virando eu, beijos semelhantes a se auto odiar E ainda assim eu escolho viver E ainda assim eu escolho viver Eu vou te dar para cup spaceship impressionante E ainda assim eu escolho viver Sei que o Sports Network chegou ao vivo Descobrindo o nosso navio O que se veste no verão Ou quando uma bebida na mão Eu me viro e eu sinto Me vi escutar Pensando com coração E a mente em combustão Esses dias eu me sinto Mô Sua casa tá longe da linha Brincando com Eucaristia Lembrando dos meus dias de diabo Seu Pedro nunca foi fiel a mim Santa Luz Seu dia está tão longe Eu não posso Mas ficar em seu colo Quem ficou com o celular Tenho uma mensagem pra mandar Nunca foi tão caro Voltar pra casa O chão teme de ansiedade Onde eu fujo dessa cidade Que os passos são por um lama E o pior é que eu sei Ele disse que me odeia E ela quase foi pra cadeia E eu vi um letro cheio De xarope mágico Seu Pedro nunca foi fiel Seu Pedro nunca foi fiel a mim Eu não posso Mas ficar em seu colo Eu não choro por amores Joguei nosso visco no lixo Mas não apaguei Mas não apaguei a porra Do seu número Seu Pedro nunca foi fiel a mim Santa Luz Tudo diz nem se fez existir Deus é bom Me trouxe sorte No amor Santa Luz Está tão longe Eu não posso Não Não, você não conhece o meu demônio cordial Não, você não conhece, não Eu espero esfriar o bolo de massa pronta Fazendo a cobertura tudo por você, tudo por nós E agora eu lembrei se eu menti Eu mantenho o segredo debaixo da cama seguro de ti Não, você não conhece o meu demônio cordial Não, você não conhece, não Eu posso esperar, o tempo serve chegar Novo modo de agir perto de partir da sua língua E eu te viciei de novo em cigarros A fumaça maçante e meio industrial deixa tudo mais infernal Não, você não conhece o meu demônio cordial Não, você não conhece, não Eu espero esquentar, mas o sol não está mais lá fora As paredes suando e o teto deixando tu se molhar E agora eu lembrei se eu menti E que Deus me perdoe E que Deus me perdoe, mas seja um feitiço perfeito pra ti Mais perto do beijo, longe de amar Mais perto do beijo, longe de amar Como um demônio eu sei A faca certa pra matar Só que Deus me perdoe Eu gosto tanto de torturar Não, você não conhece o meu demônio cordial Não, você não conhece, não Amém Esperando minha comida chegar Eu ando vivendo Aquela velha fase idiota De achar que eu vou morrer E eu realmente vou Tenho pensado tanto em amor E esse nunca foi Meu jeito A Páscoa nunca foi Tão amagada E a Páscoa nunca foi Tão amagada Tão amagada Tente me levar pra longe Tente se esquecer De mim Eu não fui feito Pra viver por alguém Eu mal tenho Vivido por mim Eu mal tenho vivido Destruindo tudo de início Me jogando livre pelo precipício Chorei Pensando tanto Mas o vento sopra forte Tente secando a lágrima Que do meu olho sai Olho sai Poucos dias pra saber Mas eu só penso a noite inteira Eu sei que isso vai crescer Quando o tempo acelera E o mês já acabou Eu sei que foi você que me ligou Mas o meu olho sai Olho sai Olho sai Meu olho Meu olho Meu olho Tente me levar pra longe Tente me levar pra longe Tente se esquecer Tente se esquecer De mim Eu não fui feito Pra viver por alguém Eu mal tenho vivido Por mim Eu mal tenho vivido Maixo do meu Maixo do meu A jovem Maixo do meu óleo A men adotar Maixo do meu Meu óleo Maixo do meu Maixo do meu O que você quer? Por amor ela chorou o sangue por mim E eu minto e eu sinto o cheiro de morte Nada novo, seus acelos E eu minto e eu sinto os meus dedos Água senta por favor, tragação em meus desejos Hoje eu não moro pra dormir Ele sente o grande, ele sente o pecado Tal como eu sinto em mim Bambuci, 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 Bambuci Bambuci, o meu nome de garroco enigmático Falsifique o meu nome, me chame de Bela Água senta por favor, tragação em meus desejos Hoje eu não moro pra dormir Ele sente o grande, ele sente o pecado Hoje eu não moro pra dormir Água senta por favor, tragação em meus desejos Hoje eu não moro pra dormir Ele sente o grande, ele sente o pecado Tal como eu sinto em mim Maria noita sete por esse tipo de gente Algo novo preso no dente Como nós Sempre chove no convento No banheiro masculino Água infernal e divino Água senta por favor, tragação em meus desejos Hoje eu não moro pra dormir Ele sente o grande, ele sente o pecado Tal como eu sinto em mim Oh, 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 oh É que eu esqueço a dor perto de ti Então eu estou bem Tudo que eu sei é que eu entendo o amor Quando estou perto de ti E é quando seus olhos me fazem prometer E é que eu nunca vou te fazer chorar É tudo que eu sei E tudo que eu sei E tudo que eu sei é que eu esqueço a dor perto de ti Então eu não estou bem E tudo que eu sei é que eu entendo a dor E é quando seus olhos me fazem prometer 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 E eu nunca vou te fazer chorar Número e dias, signava Malévola, galeope Caçando a pura Vigre alto e terra e mar E na ponte E ainda assim, Virgem Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Lorena Morde Quando eu me preocupei em me libertar Foi uma luta eterna Mais sagrada que as cruzes Abra satânicas Que não prefiro dizer Mas quando eu morrer Eu lembrei de mim Como eu sou Como eu sou Como eu sou As estrelas As estrelas assistiram Pedro Sofrimento Mais que sofrimento Mais que sofrimento Como eu sou Como eu sou Só quem viveu sabe A dor que ia ser negada E machucado Não existe explicação Da sua pregação Você não fala por Deus Você não fala por mim Suas cortinas Suas cortinas não vão pro céu Seu ouro também não vai pro céu Talvez nem os seus idosos vão pro céu Você não vai pro céu Antes de ser Antes de ser Nem me perguntando se eu sou Quem Eu fiz de ser Ou quem preciso ser Ou quem quiser ser Ou quem eu devo ser Ou quem eu amo ser Ou quem me fizeram ser Ou quem arrancaram de mim Saudades de ter um essencial Sem benevolência E sem malevolência Nessa terra de Cristo Não existe paz Como se na terra Não existe mais Seu ouro também não existe mais Seu ouro também não existe mais Seu ouro também existe Você desculpa Eu desculpa Eu desculpa E desculpa E desculpa Você me nega a paz Não preciso mais Nunca precisei Eu desculpa 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 Anjo Negro das Tempestades Seu poder é me desorientar Anjo Negro das Tempestades Seu poder é desorientar Os corações puros Anjo Negro das Tempestades Seu poder é me desorientar Anjo Negro das Tempestades Seu poder é desorientar Os corações puros Anjo Negro das Tempestades Seu poder é me desorientar Anjo Negro das Tempestades Seu poder é me desorientar Os corações puros Anjo Negro das Tempestades Seu poder é me desorientar Anjo Negro das Tempestades Seu poder é me desorientar Os corações puros Os corações puros Seu poder é me desorientar O poder é me desorientar O poder é me des либо Amém. 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 Eu sinto a Deus ao respirar. E Deus no momento de ira. Se eu pecar, vou apagar. Como posso pecar? Então, chega o momento em que eu me apaixono pela profania. Piscando em papéis o meu melhor poema Escrito pra ti em dias tristes Lambendo uma vasilha cheia de sorvete Para criar minha história de romance Meu amor levi até lá Me trouxe Um coração podre como sangue Meu amor levi até Me disse Que o inferno só existe De dia e de noite eu me preparo Com alegria Me coma Seu sorriso forte de demônio E sua escama Me leve Me leve pra cama Ainda faltam duas horas pra chegar Deus sabe Me disse Que o inferno só existe Que o inferno só existe Que o inferno só existe É Um coração Que o inferno só existe E um coração Seu sorriso Ainda Anjo negro das tempestades Seu poder é tesorita Anjo negro das tempestades